Música Bom galera começou aqui mano mais uma escadona beleza Como eu disse eu ia tá voltando aí com Ele já me matou velho Voltando aqui ao proceder né galera Eu disse que eu ia tá voltando aqui com os vídeos né Pra vocês porque Eu fiquei duas semanas sem postar vídeo mano Deixa eu pegar aqui Aqui flechinha O que tá fazendo a minha? O que tá fazendo ali? Ela vai morrer Babaca Trouxa Morreu Bora pegar aqui a picareta Bora pegar a picareta aqui Basado aqui Bolado E ganhar essa escadona galera E bom Mano eu vou tá voltando aí com a nossa série aí Que vocês estão acostumados aí Que é Lucky Race A escadona aqui Eu vou fazer Lucky Race aí com os inscritos Como vocês sabem que eu já tava Que eu já tava Já tava planejando fazer com os inscritos O que que veio aqui? Olha minério Minério bolado Não é uma picareta de iron Nada de interessante Bora continuar aqui Bom galera Como eu tava dizendo Eu quero Eita Eita não 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 Ah mano Gast velho Gast mano Oh azar do cão Mas como eu tava dizendo galera Eu quero voltar aí com vocês Com as Com as nossas séries Tá ligado De Lucky Race Com os inscritos Entre outras Coisas Beleza Vamos já pegar aqui Esse arco aqui Pra derrubar ele ali Pegar aqui Se foda o arco é dele Mas se foda tudo Bora Acertar ele lá Eu tô horrível mano Faz duas semanas Que eu nem abro meu Minecraft Velho Olha como eu tô vesgo galera Olha como eu tô vesgo mano Meu Deus do céu Olha Olha como eu tô vesgo velho Olha isso galera Olha isso Mano do céu Tô muito vesgo Nossa velho Que Cara vesgo Mano Melhor eu pegar a picareta E vazar velho Senão eu vou acabar Perdendo os games Mas vai dar um azar pra ele Com certeza vai dar azar Eu tenho certeza que vai dar azar Olha lá Ah tentei Tchau amigo Ele não morreu Como assim ele não morreu Opa Opa Dima Bão Dima do Bão Poção da boa E só pra ver Que invisibilidade Beleza 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 Vamos vazar aqui Vamos vazar aqui Ele não tá vendo a gente Ele tá vendo só as partículas Que cego mano Ele não tá vendo a gente Ah ele tá vendo sim Não Não Sai Sai filha da mãe Sai corno Ah não mano Ah não mano Eu tô horrível no Minecraft Mano Na moral Na moral Eu tô horrível nisso aqui Filha da mãe Filha da mãe Deixa eu só dar uma picareta Pega essa picareta e vaza Só picareta e vaza O foco é ganhar O foco é ganhar galera O foco não é matar O foco é ganhar Eu sou o rei mano Na moral velho Esse beijo Você acha demais galera Se vocês O canal dele vai tá aí na descrição O link aí tá no participantes Vão lá no canal dele E dá de like Pelo amor de Deus O cara chato mano Na moral Ó Veio a veio móvel Pra mim Eu tô todo cagado mesmo Tô todo cagado Mano Olha Ganhei armadura Mas tô todo cagado Eu sou um cagaço velho Na moral Bora continuar aqui Galera eu quero também Fazer essa escadona aqui Como vocês podem ver Tem quatro escadas aqui Eu quero fazer ela com inscritos mano Vai ser muito foda Fazer isso aqui com inscritos Eu vou matar esse corno aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tchau amigo Até nunca mais Olha Matando capiroto Matando capiroto Matando capiroto Vamos Vamos Boa Não 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 vou morrer pra essa aranha Não vou morrer Não vou morrer pra essa aranha Essa aranha Tô com matando capiroto Ninguém me para agora Ninguém me para velho Eu tô muito Eu tô muito Muito foda velho Com essa maçã Bora ganhar essa escadona E esfregar na cara dele Mesmo sem eu jogar Minecraft Eu ainda ganho dele Galera Não Creeper não Creeper não 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 Ah mano Eu sou muito azarado velho O azar O azar me persegue mano Porque não pode velho O azar me persegue Agora tá escuro aqui Eu não tô enxergando É mais nada Vamos aqui Já chega aqui pegando Poxa O cara caiu sozinho mano Que burro velho Que burro Eu chamando o cara de burro E caio sozinho também mano Oh meu Deus do céu Oh meu Deus Cadê minha escadona mano Nossa mano Eu tô perdido aqui Sai esqueleto Sai esqueleto Sai bicho Mano 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 Sai bicho Não bicho Olha ali Mata o cara que tá subindo a escadona Não Mano Mano Eu odeio o mob do Minecraft Não Sai creeper Sai creeper Mano Não dá pra jogar velho É mob demais Caramba Olha o esqueleto aqui Olha o esqueleto Bem aqui Onde o esqueleto tá aqui Olha minha amadora Sai Sai esqueleto Sai Mano Eu move demais velho Não dá pra jogar assim Não dá Será que ele morreu Ah velho Eu tô morrendo sozinho mano Eu vou perder Eu tô vendo que eu vou perder isso Eu tô vendo que eu vou perder Cadê 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 minha escadona Cadê minha escadona Mano Nossa velho Olha o tanto que destruiu Ah mano Destruí Destruí Cagaram na minha escadona Tudo velho Oh meu Deus Tá tudo cagado Tudo cagado Mano Eu ainda tenho esperança velho Eu ainda tenho esperança de ganhar aqui Meu spawner Tá tudo destruído né Mas a esperança é a última que morre E a minha Podia ter morrido Vamos vir aqui Matar o David Tchau David Tchau David O David Morre aí parça Tá tirando hein Tirando hein Tirando hein Tirando hein Tchau amigo Tchau amigo Não preciso ganhar aqui Tá ligado Não 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 mano Não Velho Não dá Não dá Não dá mano Não dá Olha isso Olha o buraco que tá aqui mano Nossa Nossa moelho What the fuck Destruí o spawn aqui tudo mano Meu Deus do céu A escada não tá tudo lascada Deixa eu subir por aqui pra ir pra minha escada Cair aqui Já pega aquela picareta Cadê a picareta aqui Mano Não tem nenhum traço do baú aqui Beleza Pegar uma picareta Tem que vazar daqui Tem que vazar daqui Não tem esqueleto ali mano Vamos matar ele aqui Olha ele no parkour Ah deixei ele no parkour mano Vou deixar Vou deixar Vou deixar porque eu sei que Esqueleto vai matar ele Opa Eu não tô enxergando nada Ele caiu Mano que burro Que burro Que burro Caiu sozinho velho Eu nem precisei atrapalhar galera A gente nem precisa atrapalhar o David Ele morre sozinho Deixa eu ganhar isso aqui logo Pra acabar com a esperança dele Olha peça de Iron Peça de Iron Peça de Iron Pegar aqui Nossa mano Tem muita coisa aqui Que eu não peguei velho Nossa olha quanta coisa Vamos vazar daqui né Vazar daqui bolado Mentira mano Que eu morri ali Nossa mano Como eu sou ruim velho Não na moral Na moral Não vou jogar mais escadona Não não dá velho Não dá Não dá quando a gente acha Que a gente tá ganhando A gente vai fazer uma coisa foda E a gente morre Morre pro nada Ele vai cair mesmo Vai dar alguma cagada Olha lá Olha lá mano Ele sempre faz cagada velho Não precisa nem atrapalhar Ele pode ser bom em arco Mas eu sou bom em parkour Mano Até de noite eu sou bom em parkour Já eu saio daqui Olha lá Ele caiu de novo Meu Deus Ele tá todo cagado Eu ainda errei a água ali Pra variar minha vida ainda Pra eu morrer Aí eu vou errar aqui de novo Mano Essa escadona Tá uma bagunça Tá uma bagunça Bagunça Mas bom galera Talvez hoje ainda Eu ainda vou Calma aí Calma aí Deixa eu me concentrar Que eu vou cair na água Não dá velho Na moral Não dá mano Não 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 Desiste Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Mano Eu chego lá Quase no final do bagulho E morro pra nada Eu sou muito ruim Mano Eu sou muito ruim Eu sou muito Não precisa 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 pegar aqui Meu fulcour aqui Porque sem fulcour Eu acho que não dá pra pular lá Galera Deixa eu fazer aqui meu teste Eu não acerto a bosta da água nunca Ah Eu sou o noob Olha ele caindo no parkour Galera Eu sou o noob Deixa eu pular aqui Beleza Beleza Vambora 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 rápido Ele vai errar também Quer ver Quer ver como que ele vai errar Eu tive uma ideia galera Eu vou fazer uma coisa inédita aqui Não Não Filha da mãe Mano Que cara corno Ele sabe que eu odeio isso Mano Vocês devem ter visto no No último Lucky Race Mano Ô cara chato Velho Na moral Na moral Que cara chato Puta que pariu Vem aqui Se é que eu tô tomando nojo de arco Mano Na moral Esse vídeo aqui vai ficar com Com 30 minutos Ô meu Deus do céu Ninguém ganha essa bosta Eu acho que ainda tem uma escada ainda Pra subir Mano Vou ter que colocar um negócio de spawn point Velho Na moral Tá precisando muito de alguma coisa Que tenha a ver com Spawn point Agora vem aqui Ele tá Ele acha que vai acertar a gente Ô meu Deus Ô Acertamos galera Mano Mano Eu sou muito bom Tá aí doido Tá aí doido Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Não 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 Velho Mano Que cara chato Eu não vou gravar mais com ele Não vou Eu não vou gravar mais com ele Eu não vou gravar Deixa eu desligar aqui Deixa eu desligar esse chat O cara chato Mano Mano Puta que pariu Aí Eu caio sozinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O vídeo de uma hora Por que o cara não ganha Velho Puta que pariu Que cara chato Deixa eu ver aqui Criar aqui A picareta Eu não vou pegar arco Mano Eu não vou ficar Jogando com arco Mano Que cara cocô Velho Na moral O vídeo do cara Ganha logo Tá ligado Pro vídeo não ficar grande Vamos Vamos Ele vai morrer Mano Ele não morreu Ele morreu Eu tenho certeza Que ele morreu Tenho certeza Que ele morreu Ele deve ter saído e colocado o shift Não eu não Ah esqueci galera Eu não tô com o chat ligado Então ele pode ter morrido E eu não vi Rachora Opa Opa Fazendo esse parkourzinho Não Mano Mano Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Eu desisto Cicadona não é pra mim Cicadona não é pra mim galera Pelo menos tamanho sim Mano Só pra me ter ideia O vídeo já tem mais de Dez minutos Mano Oh meu Deus do céu Eu tô muito arrascado Oh meu Deus Eu vou ter que dar Mano Eu vou ter que dar um tanto de corte Nesse dia Pra ele ficar com cinco minutos Só Eu não tô nem Nenhum Nenhum Vendo mano Oh meu Deus Ninguém ganha essa bosta Velho Não conseguiu nem chegar na segunda escada ainda Tem outra escada pra subir Olha lá Ele vai morrer O negócio ali é atampado galera Esse que é o foda Desse bagulho Peraí Ele fez uma ponte Eu fiz um Oh cara Filha da mãe mano Cara corno Eu fiz uma ponte aqui pra mim Vê que esse cara tá tendo um espetáculo O que ele quer me acertar mano Nada pra ele O viado Mano Cara chato velho Meu Deus do céu Dá pra fazer aquele parkour de novo né galera Cai aqui Tentar fazer essa porcaria desse parkour Por favor Não cai mano Não cai Já tô enjoando velho Já tô enjoando Já tô enjoando Eu levei tanta flechada hoje Não venha Não venha Não venha Não venha Não venha Não venha Pelo amor de Deus Não venha Não venha Não venha azar vim azar bora 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 a gente vai ganhar não venha azar vamos 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 calma calma falta só falta as quantas, isso falta 3, falta 3, falta 3, 2 lucky blocks, falta 2 lucky blocks não 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 lava não lava não lava não lava não me mata lava não me mata não me mata fogão mano foi muito cagado velho, que fogão ia me matar mano ah velho eu morri mano olha aquele viado entra no setaptex de novo cara chato puta que pariu meu deus que cara chato na moral não vou chamar mais ele pra gravar mano ele é muito chato calma já era ganhei ganhei seu babaca ganhei 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 trouxa ganhei vai taca fechada agora galera a escadona de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado beleza se vocês querem participar eu vou chamar dois inscritos para participar com a gente se vocês querem participar deixa o like o favorito e o comentário beleza o canal desse viado do david vai estar na descrição bastem lá no canal dele deslike ok tamo junto galera até o próximo vídeo valeu falou e fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto